Olá, meu nome é Aldo Luciom e hoje eu gostaria de analisar com vocês o olfato. A sensação olfativa é desencadeada por, é uma das sensações desencadeadas por estímulos químicos. Para esta aula alguns conhecimentos prévios são importantes, o estudo dos receptores sensoriais e os seus mecanismos de funcionamento, que basicamente são os mecanismos de transdução dos estímulos sensorais, ou seja, como o estímulo se transforma em uma atividade elétrica lá própria do nosso sistema nervoso central, que são os potenciais de ação. As células receptoras e as vias nervosas aferentes ou olfativas. Bom, essa é a ideia geral da estimulação olfativa. Nós temos aqui um corte na cabeça, num esquema na verdade, mostrando aqui a entrada no nariz, a entrada olfativa, em que nós inalamos ar, ou seja, nós levamos ar do meio ambiente, esse ar depois vai lá para os pulmões onde ele faz as suas funções. Mas esse ar carrega consigo substâncias diluídas nele, substâncias químicas diluídas nesse ar. E essas substâncias químicas podem atuar, podem atuar sobre células receptoras olfativas localizadas nesta região. Então, esta região é chamada de epitélio olfatório. Ali nós temos receptores sensíveis a várias substâncias químicas diluídas no ar, em que nós inalamos. Então, no caso da sensação olfativa, os estímulos estão diluídos no ar. E estimulam aqui os receptores. Esses receptores, por sua vez, conduzem essa informação para o nosso sistema nervoso central, lá para várias regiões, como nós vamos ver daqui a pouco, mas para o córtex olfatório, onde é processada a sensação olfativa. E aí nós temos a sensação olfativa de prazer ou não, aversão àquele determinado odor. Isso é processado aqui pelo córtex cerebral. Bom, então, olhando essa estrutura em um detalhamento, nós podemos ver aqui embaixo, o que nós estamos vendo, na verdade aqui embaixo, é o ar que entra lá nas nossas narinas, que nós inalamos. Este ar contém essas partículas diluídas, que ele representa aqui com essas bolinhas. Essas partículas odoríferas diluídas aqui no ar, estimulam células receptoras, que são células neurônios sensoriais olfativos, que formam no seu conjunto, esses neurônios sensoriais olfativos, formam no seu conjunto o epitélio olfatório. Enfatizo que as células receptoras olfativas são neurônios, são células nervosas. E esses neurônios, eles estão aqui em contato com o ar. Eles apresentam aqui na sua extremidade alguns cílios, como nós vamos ver logo a seguir. Esses cílios, eles recebem as moléculas lá diluídas no ar. E essa informação é conduzida por esses neurônios olfativos, que fazem sinapse, já que no bulbo olfatório. Ou seja, acima do nosso nariz e dentro da nossa caixa craniana, que nós temos, eles passam por essa placa, chamada placa cribiforme, onde há esses orifícios, esses ramos dessa fibra nervosa olfativa primária, penetra por aqui e faz sinapse com neurônios localizados dentro do bulbo olfatório. E esses neurônios, o principal deles são as células mitrais, ou as células em tufo. As células mitrais, elas conduzem informações para o sistema, para outras regiões do nosso sistema nervocentral. Por exemplo, ali para o córtex olfatório. Entra lá no sistema, no... A face sinapse com neurônios do córtex olfatório, principalmente células piramidais localizadas ali no córtex olfatório. Eu não vou entrar em detalhes, mas essas células mitrais, a sua relação com as células epiteliais olfativas, estão organizadas na forma de glomérulos. De glomérulos, essas sub-regiões, essas sub-regiões aqui do bulbo olfatório são glomérulos, que são a relação das células mitrais, ou as células em tufo, com as células olfativas. Continuando, olhando daí num detalhamento ainda maior, nós temos aqui o... Só agora, nós deixamos de lado lá a célula receptora olfativa, e nós só estamos olhando aqui o bulbo olfatório. Do bulbo olfatório, partem células mitrais, ou células em tufo, que se dirigem para várias regiões do nosso encéfalo. Como, por exemplo, para o núcleo olfatório anterior, depois vai para o bulbo olfatório contralateral, para o córtex piriforme, para o complexo amidaloide, para o córtex entorrenal, há derivações para o hipotálamo, há derivações para o hipocampo. Daqui nós temos projeções também para o tálamo, novamente para o hipotálamo, para o córtex frontal, e também para o córtex órbito frontal. Conclusão do que eu quero dizer. As informações olfativas se espalham por várias estruturas do nosso encéfalo, estimulam várias partes do nosso sistema nervoso central. A sensação olfativa é uma sensação evolutivamente muito importante. Ela possibilita, ou possibilitou, na evolução dos animais, e até hoje, possibilita a percepção de estímulos que estão à distância. Então, muitos desses estímulos são, por exemplo, estímulos relacionados à função reprodutiva. Então, um determinado animal de um determinado sexo produz uma determinada substância que, pelo ar, se dilui no ambiente. O animal da mesma espécie percebe aquele estímulo e desencadeia comportamentos, como, por exemplo, reprodutivos, ou, em outros casos, comportamentos agressivos. Portanto, ao longo da evolução, nós temos uma distribuição dessas informações por partes, por várias regiões do nosso sistema nervoso central que desencadeiam várias sensações, várias motivações relacionadas à sensação olfativa. Ela é muito importante, na nossa espécie, como mecanismo de percepção sensorial. Elas estão relacionadas ao prazer, por exemplo, o prazer olfativo, da sensação de alimentos, por exemplo, ou de substâncias, que nos dão prazer acionando áreas motivacionais relacionadas ao prazer. Fazendo um pequeno parênteses, a sensação olfativa é uma das sensações que se perde mais prematuramente em determinadas doenças. Por exemplo, na doença de Alzheimer, muitos anos antes do aparecimento das perdas cognitivas, nós temos perda da sensação olfativa, sinalizando o desenvolvimento da doença. Fecha o parênteses. Bom, então, essa é a relação que nós temos aqui das informações que são geradas lá no epitelio olfatório e que se distribuem lá por várias regiões do nosso sistema nervoso central. Os mecanismos celulares envolvidos na transdução dos estímulos olfativos, ou seja, como uma substância que é diluída ali no ar, ela gera uma atividade elétrica naquele neurônio primário olfativo que está lá no epitelio olfatório, como se dá esse mecanismo de geração desse sinal inicial. Aqui nós estamos vendo em detalhe um pedacinho aqui da célula olfativa primária, aquela que está lá no epitelio olfatório, e aqui estão aqueles cílios que eu havia mencionado antes. E aqui ele mostra, com esses pequenos losangos, mostra uma substância diluída no ar. Esta substância atua sobre proteínas da membrana nestes cílios, são proteínas receptoras específicas para os estímulos. Ou seja, existem vários tipos, eu aqui exemplifico só uma dessas proteínas, bastante complexas que se situa aqui nesta membrana, que é capaz, essas proteínas são capazes de se ligar ao estímulo olfativo, seja ele qual for. Nós somos capazes de perceber uma variedade muito grande de estímulos olfativos, e para cada um desses estímulos, há uma molécula específica receptora na membrana olfativa destas células ciliadas olfativas que estão aqui. Os mecanismos de transdução, os mecanismos moleculares de transdução do sinal, envolvem, em geral, basicamente envolvem a fosforilação do sistema de proteína G. Ou seja, aqui nós temos uma substância odorífera, uma substância diluída lá no ar, ele aciona, ele, aqui embaixo, ele atua sobre o receptor, se liga ao receptor, porque o receptor é sensível a essa substância, e a ligação, então, do estímulo olfativo a este receptor, aciona um mecanismo intracelular que envolve essa proteína G, e esse mecanismo intracelular, o que ele vai fazer é abrir canais iônicos nesta membrana da célula olfativa. Repito, essa célula olfativa é um neurônio, é um neurônio, portanto, ele tem uma diferença de potencial da membrana, fora é positivo e dentro é negativo, em repouso. O que essa substância odorífera faz é alterar esse potencial de membrana, e essa substância odorífera, o que ela faz é despolarizar a membrana. Ela abre canais iônicos lá de cálcio e sódio, não são canais específicos para um determinado íon, mas o fato é que despolariza, despolariza essa célula nervosa, esse neurônio primário lá, em cuja extremidade estão aqueles cílios que contêm os receptores sensíveis às substâncias químicas. Como resumo dessa aula, eu gostaria de enfatizar que as células receptoras olfativas são neurônios modificados, eles são neurônios, eles têm algumas modificações histológicas em relação aos outros neurônios, por exemplo, eles têm aqueles cílios lá nas extremidades. As proteínas receptoras, são proteínas lá na membrana da célula receptora, são de vários tipos, vários tipos. Os receptores estão ligados à proteína G, ou seja, quando a substância química diluída no ar, o estímulo olfativo lá dessa substância química, atua sobre a célula receptora, sobre a proteína receptora, essa proteína receptora está relacionada a um sistema intracelular da proteína G. Isso aqui é importante. Cada célula olfativa expressa apenas um tipo de proteína, ou seja, nós temos uma célula olfativa que expressa uma determinada proteína receptora a uma determinada molécula diluída lá no ar que nos promove a sensação de um determinado cheiro que nós sentimos no ar. Então, é individual. A sensação olfativa, a sensação final, ou seja, eu gostaria de enfatizar o seguinte, a sensação olfativa significa a sensação que nós temos decorrente de um processamento central lá do nosso sistema nervoso central, daquelas estruturas todas lá que nós vimos que são acionadas pelas informações sensoriais olfativas. A sensação olfativa, ela é resultante da atividade de uma população de células olfativas sensíveis a um determinado odor. Então, existem várias substâncias diluídas no ar e a sensação que nós temos é um balanço, é um somatório de todas essas informações olfativas, cada uma atuando sobre um receptor de membrana específica, gerando um conjunto de informações sensoriais, que esse conjunto de informações sensoriais é processado lá por aquelas estruturas centrais do nosso sistema nervoso. Era isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.